Ai, 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 ai Mano, eu emagreci muito, velho Olha isso Minha aliança não tá acabando mais no meu dedo Acho que isso é um sinal de Deus pra falar pra eu Meu namorado Brincadeira, galera Brincadeira, é mesmo Mas é sério, gente Olha isso aqui Olha isso aqui Olha o quão largo tá minha aliança, mano Isso aqui Isso é um sinal de vinho pra eu Enfim Eu vou fazer 3 anos de namoro hoje Por causa daqui a pouco São 23h30, meia-noite Vou fazer 3 anos de namoro Então eu tô indo viajar no E-Ludelo Na namorada E aí eu tô fazendo a mala aqui, tá ligado E aí, tipo assim Eu vou passar 2 dias lá E eu tô fazendo a minha mala aqui, gente Eu vou levar isso aqui Eu quero levar isso aqui, ó Que é pra eu tocar algo cheiroso assim, ó Enfim, quem que sabe que música é essa? Quem comentar aqui e acertar quem que é essa música? De onde que é essa música? Eu vou fazer Nada Fazer um pix de 5 trilhões de reais Quem acertar Pra primeira pessoa Porque eu só tenho 5 trilhões, hein galera Não tenho 10 pra fazer 2 pix de 5 trilhões, hein galera Deixa eu só ligar o ar no cenário Calou Enfim, continuando aqui Tour pela minha mala De jovem depre... Olha isso aqui, gente Eu vou levar essa maionese, gente Que ela... Eu acho que ela tá posa Não sei se eu entendi direito Meu relógio tá falando comigo Que desgra... Ai, eu tô levando essa maionese aqui Que tava na minha geladeira Tá com cheiro de barbecue E o negócio é maionese Comerias essa maionese por 5 trilhões de reais? Eu não Enfim, que mais eu tô levando? Eu tô levando um Juliette meu, tá ligado? Porque eu vou pra um parque aquático Ficar bem bravo Vou parar porque, mano Eu sei que tem muita galera Que tá comprometida a ir namorando E não pode, tipo Ficar passando vontade Tá ligado? Então eu vou parar de embranzar Vou deixar aqui Depois eu coloco de novo na minha mala Aí, enfim Eu tô levando também A peruca da Luísa Sonza Tá ligado? Que é pra eu fazer um cosplay de egrilo Caso a gente precise de dinheiro lá Eu vou pra rua e falo assim, ó Olá, almoço, terias? Como bancar uma coxinha Para se dar pobre e grilo Fala aí se tu não ia me bancar, pô Vai, vai se fuas Fum Mas é sério, gente Eu coloquei essa peruca aqui na Caperonica, velho Olha aqui E aí, tá me lembrando da Luísa Sonza E aí, toda vez que eu venho aqui, né Depois de tomar banho e tal Eu me sinto vigiado pela Luísa Sonza, velho Não sei porquê, mas eu tenho problemas mentais Para de me julgar E também, pra finalizar Eu tô levando aqui meu chinelinho do Iron Man Um salamitos Brincadeira É a minha boca preenchida para o agrial E eu tô literalmente indo passar dois dias, velho Oi, eu sou o Morimura E a minha vida é muito louca, mano Então eu tenho várias inscrições de idade E eu preciso ver vídeos de... Vídeos relaxantes, tá ligado? Vídeos satisfatórios Eu amo ver isso aqui Porque me relaxa um pouquinho, tá ligado? Vamos ver aqui Que isso, velho? Os caras estão fazendo cirurgia em Michirica, mano Aliás, como... Nossa, mano, que delí... Olha, mano, SMS... Que isso? Que isso, mano? Me senti invadido aqui, velho Como é que chama na sua cidade? Michirica é... Como é que chama o outro? É... Bergamota? Sei lá, um negócio assim Gente... Eu odeio essa parte da pelinha, tá ligado? Olha esse aqui, mano Eu amo essa parte de dentro E eu odeio a pelinha, tá ligado? Eu não sei porquê Mas eu odeio, tipo, certas texturas em comida Tipo, fiapinho, pelinha, assim Que que é isso? Vai... Meu Deus... Vai... Gente, olha o quanto de pelo que solta Isso aqui é um cavalo? É um pônei? Que que é isso, velho? Mano, olha quanto pelo que solta Nossa, mas que satisfatório, velho Agora... Oh Agora eu quero um pônei E um escovador de pônei Pra eu ficar escovando E soltar pelo do pônei, mano Olha esse aqui Nossa, mas imediatamente tem... Imagina você ter um animal desse E você tem que ficar ali Pando toda hora? Deus me livre, gente Que isso? Que isso? Meu Deus... É assim que ele... Gente, é assim que eles fazem Cabelo de boneca? Misericó... Mano Parece uma bola de beisebol Tá ligado? Nossa, mas fica mó satisfatório Gente... Eu não sabia que era assim que fazia Ficou horrível, mas... Ficou... O lixo, mas eu adorei saber como é que faz Viu? Porque ficou bem fácil Aquele cabelo ali Pelo amor de Deus Olha os plasticão Olha que satisfatório O cara limpando Parece aquela mulher que fala Gente, vamos almoçar, gente Que ela fez 50 litros de molho de tomate Mano, pronto Como é que eu... Sabe que... Eu não posso ficar vendo esses vídeos Porque daí agora Eu quero fazer 50 litros de molho de tomate Com essa panela de 50 mil metros quadrados Só pra limpar o negócio desse, gente Eu não posso ficar vendo esses vídeos Porque eu fico passando vontade Agora de fazer essas coisas Não é nem vontade de comer o molho de tomate Fico com vontade do... De limpar o bagulho, mano Não, não Esse aqui não é satisfatório, mano Fazendo slime de dente, mano Olha os dentes todos com cárie ainda Mano, o que que faz slime de dente? Não é pra ser satisfatório Mano, parece... Saliva e dente, velho O que que é isso aqui? Ai, mano Ai, não Eu não sei se eu acho isso aqui satisfatório, mano Ai, parece que vale várias bolinhas Tipo, meio tipo, sabe Mas eu fico pensando Gente, qual que é a finalidade desses bagulhos? Tá ligado? Não Esse aqui foi satisfatório Esse finalzinho aqui, mano Mas eu fico imaginando Qual que é a intenção de ter um bagulho daquele? Será que é só pra... Literalmente pra fazer vídeo satisfatório? Tá ligado? Tipo, mágica Que mágica que tu vai fazer agora? O que que é isso? É uma vela? Mudou a cor Que que é isso, velho? Mano Eu quero um bagulho desse Gente, eu sei que é completamente inútil E provavelmente deve ser tipo uns 300 reais Mas eu quero um bagulho desse É tinta? Vai pintar? Que isso? Ah, não Verde e amarelo já tá... Que que é isso? Eu não faço a menor ideia Qual que é a combinação das cores que dá, tá ligado? Verde e amarelo dá o que? Mostarda? Ah, tá O cara tá tentando Eu vou chegar no laranja Aí bota mais vermelho No verde Com o amarelo E isso é laranja? Gente Eu não sabia disso Eu não sabia que era verde, amarelo Branco, preto e azul marinho Então é laranja? Mano Sei lá, velho Por isso que eu, mano O arte ataque era exatamente assim, tá ligado? Você falava Você assistia um negócio O cara começava Então, você vai precisar de materiais bem simples Ao invés de ter uma tinta laranja Você vai precisar de uma unha do pé direito De um duende irlandês E um chifre de unicórnio canhoto Tá ligado? Tipo uns mole aleatórios pra caramba, velho Ah, mano Eu amo essa maquininha aqui, tipo Comprime as coisas, velho Que come o negócio O cara coloca até o olhinho, velho Pra ficar mais... O que que é isso? Bola de futebol americano Nossa, mano Olha que bom O meu problema É ficar imaginando O que que aconteceria Se eu colocasse a minha mão ali dentro Tá ligado? Mano, eu não consegui Eu não conseguiria chegar perto De uma máquina dessa Sem enfiar a mão ali dentro Olha, latinha de refrigerante Olha que crocante, gente Que parece Delicível Ó Que isso? Olha que satisfatório É slime isso? Não sei o que É... Como é que fala? É... Aquele bagulho de colocar no carnaval É... Brilhinho colorido Como é que fala, mano? Nossa, eu tenho muita sensação Quando eu quero falar o bagulho Eu não lembro o nome Como é que fala? Glitter, mano Glitter Nossa, eu não posso ficar vendo essas coisas Porque eu fico com vontade de comer também, mano Eu vou comer uns bagulho e vou ficar intoxicado Tá ligado? Pô Mano, não pode comer glitter no rolê É aquele coisinho que solta fumaça densa Que faz o riozinho Olha lá, olha lá Olha que satisfatório Mano, eu quero um rolê desse pra minha casa Eu não sei nem pra que isso serve Mas eu quero ficar olhando a fumacinha caindo, velho Mano, olha a fumaça ficou lá embaixo ainda, velho Que bagulho é esse, velho? O que? Solta cheirinho um bagulho desse? Eu quero, velho Minha sogra é perfeccionista e eu posso provar Como assim? Tá com uma taça quebrada ali? O que que? O que que? Ela quebrou a taça só pra encaixar no bagulhinho ali na capa de mesa, velho? Não é possível Mas eu não desacredito Porque é uma das coisas que minha avó faria, tá ligado? Porque ela tinha capa pra tudo É capa do controle remoto da TV Capa pro sofá Capa pro filtro Capa da capa do capa da capa do filtro, tá ligado? O que que é isso aqui? Gente, misericórdia Quando chove aqui em casa É exatamente assim Mano, parece que o cara tá numa ponte Que tem um cara andando a pé, velho Por que o cara tá arranjando a pé no meio do bagulho? Que que? Que que é isso? O cara tá invalidando aqui, velho Se tem um consentimento da melancia pra fazer um negócio desse Que o cara tá fazendo? Ai O que? O cara que Mano, o cara literalmente abriu a melancia inteira com o dedo só Não entendi foi nada O que que é isso aqui? Uma xícara voadora no meio do rio da Ásia Ah, mas isso aqui eu não sou idiota não Isso aqui eu sei que tem tipo um cano aqui que tá segurando isso aqui, tá? É O que que é isso aqui? Olha, limpezinha Delicinha Mas o que que é isso aqui, gente? Que negócio é esse que o cara tá limpando, ó Mas Mas Não Ah, sim Não sei o que ele tá limpando Isso aqui é satisfatório Que isso, velho É bolha de sabão Dura Mano, é Ah, não Pelo amor de Deus Que que é isso? Os caras tão fazendo Mano Os caras tão fazendo uma bolha É um chiclete isso? Os caras tão fazendo bolha de chiclete gigantesca, velho O cara vai pescar Que isso, cara? O cara tá pescando com um pote Ah, não Ah, mano Eu sou muito idiota, mano O vídeo tá no reverso, mano Esse cara Mano E eu acreditei ainda, velho Ele vai se ferrar, mano O que que o cara tá colocando? Mano O que que esses gringos tão fazendo da vida deles, mano? Eu já achava que eu era muito não saudável Em comer, tipo, assim Arroz, feijão e nuggets Mas olha o que os caras tão fazendo Os caras tão fazendo Gummy bear Aqueles bagulhos Aqueles docinhos, tá ligado? Bala macia Na Tostadeira, velho Como é que vai ficar? Vai ficar só cheio Rico, né? Ah, mano O cara O cara desperdiçou tudo isso Só pra fazer esse vídeo satisfatório Que nem é tão satisfatório assim Porque parece Olha Que Vocês viram que eu vi? O cara fez um boomerang de pizza, velho Que que é isso? O cara é muito Olha, o cara parece O personagem de Jojo Jojo Bizarre Adventure Olha o cabelo dele, mano Caraca, esse cara é muito bom Olha lá, olha lá Que que é isso? O bagulho vai, mas não vai Que nada Tá grudado no prato, gente Que isso? E isso foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado E tenha se sentido um pouco melhor Depois de você ter assistido esse vídeo Clica no like aqui embaixo Se você gostou Se inscreve no canal Pra gente chegar nos 5 trilhões de inscritos Um beijo pra você Tchau